Eita Eita, estou chegando aí Boa tarde Marcão, está lá na frente O Mike Adeus aí E o tempo está virando para chuva Estou chegando já no nosso destino De hoje Deixando um abraço para todos aí Todo nosso seguidor Do nosso inscrito canal Um abraço Estamos chegando Onde fica a tropa 45 minutos 45 minutos Bem andadinho né Aí Adeus aí Não, hoje não teve cargueiro não Ó o Mike Alô, chegamos Ó o Mike, e daí? Mais uma vez? Vamos Vamos usar Estranhar Ae A altura da muda para Adeus Vai vendo só Adeus não dá conta de subir não Duvido de você subir Mostra que você só Olha aí Parece que tem borracha Olha lá Tchu 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 Ae menina E daí menina? Filme? Filme? Vai lá vai 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 Eeey Vai ver Nossa senhora Vai vendo só E o Marcão? Vamos ver agora Marcão, Marcão, Marcão Olha aí Marcão É Eita Eita Olha Marcão Ah Adeus mais bonito hein cara Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ajusta lá para o Mario Vai Olha lá Segura lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vai Vai Consegui Ai 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 Conseguiu É Eu sei Vem cá mano Ele subiu Ele fez força no arreio E eu não fiz força no arreio Ele escorregou Mas lógico É você É o peso Marcão Não Não fiz força no arreio É É o peso Agora lá Desce lá Marcão Eu estou falando Os dois Os dois Os dois O Deis Na verdade O Mário Na verdade a Deis fez mais bonito hein Faz outra vez Deis Ah Não deu conta hein Eu fui na crina Eu fui na crina Eu fui na crina Eu fui na crina Você viu Ai É É É Tudo bom É É É É É É É Chegando hein O pai vai tirar lá vai buscar oi oi tá correndo contra o tempo né chuva deve chegar né é é é né o bachão baixei junto o bachão o bachão o bachão o bachão agora é o capricho do boiadeiro de por que não deixa o abacaxi qual que é o segredo não só isso aí vai que ela enrosca né pelo rabo é você viu aí é o capricho ficar com o abacaxi ali ficar enroscado bater na cerca de arame enfarpado vai sair no vídeo é é pessoa vai surtar no outro lá também vai olha lá olha lá então vamos sortar o abacaxi aí mas conserta lá aí Marcão hein esse é o capricho né Marcão com o vídeo tem que ter pouca conversa né é pode aí esse é o segredo aí do trabalho pensou ó o animal ficar enroscado na cerca batendo pelo rabo é machucando o abacaxi abacaxi assim hein é vem cá qual o segredo de deixar o abacaxi no rabo é por que ó é pra jogar lama é tipo lama né é ela meleca o rabo aí começa a sujar atrás sujar o ser ó tá tomando banho ali ó e já tá pronto dar pra outra hein olha lá já tá pronto dar pra outra hein ae molona hein qual o nome da mula Deysse qual o nome da mula aqui madriarca olha lá ó tá vendo olha lá tá procurando o lugar lá ó tá procurando o seu lugarzinho ó a outra vez olha lá olha lá isso daí é já tá preparada pra outra ó olha lá o canal lá vai deitar lá olha aí ó olha aí tá vendo isso aí é isso aí é é pra relaxar ó é é é tá vendo você viu eita porra olha o outro lá ó olha o outro lá olha o outro lá ó e volta lá nele ó ó outra vez depois de uma caminhada né isso aqui é a tropona aí ó eu aí ó e ó ó ó ó Música